Excelentes presentes. E agora, aqui no Porta Live, segue-se um momento de magia. A probabilidade de eu fugir daqui a correr a 7 pés é grande. Daniel Guedes, um beijinho. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Porta Live. Desde a passagem de ano. Desde a passagem de ano em que tu quase que me retiraste o braço. Lembras-te? Lembro, claro. A minha mãe era assim. Estavas mesmo assustada? Não estavas eu. Estava assim. Ela estava a fingir tão bem. Eu não estava a fingir. Eu estava mesmo em pânico. Estava tudo controlado. Estava tudo controlado, claro. Não fazes tu um excelente profissional. Daniel, tu és uma cara de conhecida das pessoas que habitualmente vêm aqui do Porto Canal. Tiveste uma rubrica no programa do Ricardo, à conversa com o Ricardo Cotto. Mas tudo isto. As pessoas, além de poderem ver na televisão, podem também ver-te em espetáculos. Nomeadamente no Constantino Neri, em Matosinhos, não é? Exatamente. Já no dia 23, é a próxima sexta-feira. E a ideia partiu de mim e do meu manager, o Miguel Belo. E foi pegar precisamente na rubrica de magia do programa à conversa com o Ricardo Cotto, que já tem mais de dois anos. Já teve mais de 50 edições ao longo de três temporadas. É preciso muita magia, não é? E só repeti uma ilusão uma vez. Caramba! Que foi no programa em que fez os dois anos que tinha começado, decidi repetir a do primeiro programa. Portanto, uma repetição estratégica. Exatamente. Não foi para casa. E pegámos, então, a ideia partiu do Miguel e de mim e foi pegar na rubrica e transportar para o espetáculo ao vivo. A rubrica, na segunda e na terceira temporada, teve algumas alterações. Começámos a ter alguns mágicos convidados por mim, que eu apresentava e entrevistava. E, portanto, o espetáculo vai funcionar da mesma forma. O artista principal serei eu, mas terei quatro amigos, quatro mágicos convidados. Quatro pessoas que eu gosto muito, que têm um talento enorme, que admiro, que adoro trabalhar com eles. E acima de tudo, quatro amigos. E, por coincidência, ou não... Também mágicos. São mágicos, obviamente. E foram os primeiros quatro convidados da minha rubrica no programa do Ricardo. É verdadeiro. E isto porquê? Tu gostas também de alguma forma de impulsionar este mundo da magia, não é? Sim. Dando oportunidade a outras pessoas. Tu já tens e querias dar também aos outros. Precisamente. E a pensar nisso mesmo, também na rubrica, tive pelo menos duas pessoas, que agora me lembro de repente, talvez mais, que trouxeram-se à televisão pela primeira vez. As pessoas que estrearam, miúdos que estão a começar na magia, que eu vendo-os em alguns festivais, em alguns encontros mágicos, decidi convidá-los a virem a estrearem-se em televisão. E neste espetáculo, que vai agora decorrer na sexta-feira, no dia 23, vão então estar quatro referências. Quatro amigos teus, como tu dizias. Quem são eles? São o Amancio Coelho, o Chris Magic, o José de Lemos e o Miguel Ângelo. Isto sem qualquer ordem especial, para eles não ficarem chateados. Teste a começar, tu sabes porquê? Pelos leitores da Up Star, é sempre seguro. Foi mesmo isso que eu fiz. Eu fiz. Também reparei. Ela é um gênio. Ela é um mágico. Daniel, o que é que as pessoas também vão poder ver neste espetáculo? Vamos falar de algumas coisas. Vais fazer alguma atuação hoje aqui comigo? Podemos fazer, sim. Ah, está bem. Não, mas calmo. Medo. Ok. É só para já pousar aqui um barato. Ok. Diz-me tu. Basicamente, a maioria dos truques de tu és fazer são muitos do que passaram na nossa rubrica? Não necessariamente, porque no programa fazemos sobretudo magia de proximidade. Eu quando faço, quando são as minhas atuações são aos convidados do Ricardo, que antes foram entrevistados. Portanto, tem mais um registro assim de proximidade, portanto, com objetos mais pequenos. Aqui será um espetáculo de magia de palco. Portanto, terá coisas maiores, terá muito humor à mistura também. Como tu também bem sabes, não é? Muita comunicação. Isto para ti também, do ponto de vista da tua carreira, é um salto. Ou pelo menos é um diversificar do teu percurso, não é? Sim, sim. Vai ser, não digo primeira vez, mas vai ser uma das poucas vezes que vou ter assim um espetáculo com uma produção maior. Vou ver se uma marida e vou lá. Ótimo, ótimo. Teremos todo o gosto em receber-vos. Vai ser um espetáculo de uma hora e meia, em que vou ter os quatro convidados, mas à vontade, três quartos do espetáculo será da minha responsabilidade e estarei sozinha em palco. E para além disso, vai ser uma grande alegria porque vou jogar em casa, porque eu sou o natural de maduzinhos e moro em maduzinhos. É o chamado All In. Portanto, estou ansiosíssimo, mas já falta menos na semana. Por que é que já não é sexta fora, não é? Exatamente. A maioria das pessoas ficaria nervoso, tu não, porque já é já. Até juntos. Ora, vamos lá, fazemos a votação. Vamos lá. Então, tenho aqui um baralho de cartas. Conhece as cartas antes de mais? Espadas, cópias? Conheço. Sim, sim. Foi um conheço muito convicto. Conheço, mas já não vi as cartas há tanto tempo. Então, antes, vamos só aqui mostrar as cartas para ver que elas são naturalmente todas diferentes. Sim? Ok. Vamos só misturar aqui um bocadinho e vou te dizer que escolhas uma carta, ok? Vou te dizer que escolhas uma carta que tu quiseres à tua vontade, podes mostrar para a câmara. Ah, escolha-se. Mas é tu que quiseres. E tu não podes ver? Eu não. Vou tentar descobrir no final. Ok? Vou virar aqui costas. Tá. Posso? Não, ainda não. Ah, ainda não? Sei que no estudo temos tantas câmaras. Já podes? Já posso? Ok. Vou tirar aqui a caixa para já. Vai ser precisa. E vou colocar assim montinhos de cartas na mesa. Quando quiseres isso, para. E onde pararmos vai ser onde vamos colocar a tua carta. Combinado, Mariana? Combinado. Para. Aqui mesmo. Podes colocar a tua carta, por favor? Vamos pôr o resto por cima. Portanto, o baralho tem 52 cartas. Escolheste a carta que quiseste. Ela foi perdida no local que tu escolheste. Portanto, será muito difícil para mim saber qual é a carta e onde é que ela está. Ainda assim vou tentar retirá-la do baralho. Invisivelmente. Mas confirmas que é a tua carta, claramente. Uau, é ela. Ok? É ela. Perfeito. E vamos colocar a carta ao contrário, agora no meio do baralho, virada de face para cima. E acredite ou não, no meio deste baralho teremos uma carta virada ao contrário. Cá está. Uh! 10 de copas e podem ver que é mesmo a única carta virada ao contrário. O que tu consegues fazer isso? Pela tua cara já vi que não é a carta... Não. Ok. Qualquer das formas consegui virar uma carta invisivelmente, o que já é bom, não é? É espetacular. Pronto. É uma carta indicadora este 10 de copas. Sabes o que é que indica? Que está para aí perto. Não, não. Indica que eu meti água aqui. Só estou brincando, estou brincando. Tu nunca metes água. Tu veste o meu braço. Portanto, não tem... Não, não. Eu fiz mais difícil. Não foi por acaso que eu virei um 10. O 10 é mesmo uma carta indicadora. Indica-me, vou contar a partir deste ponto, 10 cartas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... E a décima carta... Lembras-te qual era a tua carta? Era parecida com esta, não é? Era. Só que era o 9. Era o 9. O 9 de copas, precisamente, a carta da Mariana. Ele é um gênio. Mas mais, mais, lembras-te que o teu 9 de copas foi perdido no local que tu livremente escolheste? Sim. Podia ter ficado mais acima, mais abaixo. E era a décima carta a contar... Como é que tu sabes isso? Era a décima carta a contar a partir daquele ponto. Quer dizer, aqui antes sobraram 9 cartas, estas 9 cartas que ficaram aqui. Vamos ver se estas 9 cartas significam aqui alguma coisa. Não sei se isto diz alguma coisa. Temos aqui um 2, um 2, um 9, um 3, um 9, um 2, um 3, um 2. O joker pode simbolizar o zero, não é? Porque é uma carta assim. Isto diz-te alguma coisa? Que é para o telefone do Porto Canal. Não. É o telefone do Teatro Constantino Neri para reservarem bilhetes. É o 2, 2, 9, 3, 9, 2, 3, 2, zero. Tu és um espetáculo. Muito obrigado. Portanto, se vocês estão para as pessoas que estão lá em casa, porque nós vamos para o intervalo. Decorarem deste número... 2, 2, 9, 3, 9, 2, 3, 2, zero. Ligarem... Muito bem. Tem oráculo também. Ah, ótimo. E está também no Facebook, fácilmente as pessoas podem lá ir. Para reservar então os bilhetes para o espetáculo do Daniel Guedes no dia 23 de Janeiro no Constantino Neri é de facto algo a não perder. Faça essa chamada que nós voltamos já de seguida a seguir a um curtíssimo intervalo. Até já.